Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. E olha só, tô aqui no banheiro, por quê? Porque hoje eu vou fazer uma mudança aqui, né, no banheiro, tá? Então, eu já lavei pra o vídeo não ficar cansativo, né? Deixa eu puxar esse box aqui, mas depois eu vou ter que abrir, porque eu vou... É... acho que eu vou... se o papel der, eu vou colocar um papel aqui também, tá? Tá todo limpinho, ó. Aí... eu vou colocar o papel adesivo que eu comprei, né? Que um é esse aqui cinza, ó, bem bonito, né? E o floral que eu comprei, tá? E aí eu vou colocar aqui, gente. Então, aqui tá tudo ok. Aí aqui tem esse papel, que é esse ripado. Eu tô querendo colocar por cima dele, tá? Pra não precisar tirar. Aí eu vou colocar por cima, acho que vai ficar bom e vai aderir também, né? Melhor. Eu acho que vai dar certo. Então, é isso. E eu vou colocar aqui nessa parede aqui, ó. Tá? Então, o banheiro já tá limpo, como eu falei com vocês, eu lavei antes de... né? De começar o vídeo, já lavei pra deixar tudo ok, limpinho. Então, eu vamos lá. Eu vou... eu só não limpei aqui, ó, gente. A prateleira, ó. Tem uma poeirinha aqui, porque aqui eu não jogo água, não. Hoje eu não joguei, né? Porque geralmente eu jogo água, tá? Então, é isso. Depois eu limpo aqui. E... Então, vamos lá. Está assim. E vamos lá. Então, vocês vão me ver aí, gente, com esse aparelho aqui, ó. Tô vendo? Esse aparelho tá aqui no meu braço, ó. Aí é porque eu tô fazendo o exame, né? E aí fica o outro também. Fica penduradinho aqui, ó. Não sinto. Aí fica pendurado aqui, ó. Mas é porque eu... eu coloquei hoje de manhã. Esse aparelho eu vou tirar amanhã de manhã. Tem que ficar 24 horas. É um aparelho pra medir a pressão. Porque o dia que eu passei mal, né, gente? Que eu tive uma crise de ansiedade. E... deixa eu virar aqui pra me explicar melhor pra vocês. Então, gente, como eu tava falando com vocês, é... Ignora aí o cabelo, porque eu passei uma água aqui com a mão mesmo. Porque não pode, né? É... não pode molhar. Ó. Tá até borrada aqui minha maquiagem. Porque eu passei hoje de manhã. E... eu cheguei e não tirei, não. Só lavei o rosto, mas não saiu, olha. Então, deixa eu falar com vocês. Quando eu tive minha crise de ansiedade, Eu tava falando com vocês, o dia que eu tive minha crise de ansiedade, que eu fui parar lá no hospital, a minha pressão ficou alta, né? Ela ficou 18 por 10. E aí, a médica que tá me acompanhando, né? Ela pediu esse exame. Pra ver, né, por que que a pressão ficou alta. E ela ficou uns dias alta. E não foi só no dia. Aí, pra ver o que que é, né? Mas é isso, tá? Mas... Tá horrível com esse aparelho. Mas eu vou tentar fazer aqui. Porque eu tenho que colocar um vídeo. Né? É dia de eu colocar vídeo e eu não posso ficar sem gravar. Então, vai assim mesmo. Eu podia ter gravado ontem, né? Mas... É... Eu gosto de colocar vídeo assim, né, gente? Em tempo real pra vocês. Eu não gosto de colocar vídeo que eu gravo há muitos dias atrás, não. Tá? E é isso. Aí, daqui a pouco, tem que... Ele começa a medir, né? Aí, ele aperta. É horrível, gente. Horrível, horrível, horrível. Aí, tem essa mangueirinha aqui. Ela passa aqui, desce aqui dentro da blusa. E vai lá pro aparelho, que é esse daqui, ó. Tá? Essa aparelhinha aqui. E é isso. O vídeo não é sobre isso, né, gente? O vídeo é sobre o banheiro. Mas, eu sei que vai ter gente aí que vai perguntar, né? Que aparelho é esse? Que é isso aí? Então, por isso que eu já tô explicando pra vocês, tá bom? Então, é isso. Bora lá, né? Eu deixei esse banheiro bem bonito. Vamos ver se vai ficar bonito, né, gente? Porque eu não... Vamos ver se vai ficar bonito, né? Porque eu nunca coloquei aqui em casa papel floral. Ai, vamos ver se eu vou gostar, tá bom? Então, é isso, gente. Então, bora lá pro vídeo. Então, banheiro ok. Bora lá. Não vou mexer nem nada aqui. Só depois eu vou limpar essa prateleira. E também colocar aqui. Eu fiz uma... Eu fiz uma bandejinha pra cá, ó, gente. De madeira. Tá? Ó, o aparelho começou a medir agora a minha pressão. Eu vou sentar ali. Ó, o aparelho começou a medir agora a minha pressão. Tchau. 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 ficando. Eu não tô gostando muito, não, viu? Desse papel cinza aí, não. Olha só. Pode ser que eu costume, né? Mas no momento... Olha só, gente, não tô acostumando com esse papel, não, tá? Olha só. Eu tô achando ele muito... O cinza dele é maravilhoso, né? Olha que cinza lindo, olha. Mas é porque no vídeo parece que tá escuro, né? Se eu ficar aqui na frente, ó. Aí, ele é esse cinza aqui. Vamos ver se... Olha só. Não deu bolha, não deu nada. Olha, gente. Perfeito, né? Aí, falta só uma tirinha lá embaixo. Ai, ai, que eu vou colocar agora. Mas eu não tô gostando muito não. Eu tô achando que eu vou comprar daquele mesmo que tem lá dentro e colocar aqui, gente. Ai, não sei não. Vamos ver, né? Depois no final. Se no final que eu colocar o outro aqui eu não gostar, é só arrancar, porque o outro é daqui pra cima, né? Que eu vou colocar assim tudo. Vamos ver se vai dar pra colocar lá dentro também. E é isso. Então, bora lá. Tchau, 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 tchau. E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Aqui eu já coloquei tudo, olha só. Ai, não tô gostando não, meninas. Mas vamos até o final aí, né, gente? Pra ver como é que vai ficar. Agora eu vou colocar aqui em cima. Então, bora lá. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto